O governador Marcos Rocha junto com a equipe de departamento estadual de estradas de rodagem e transportes DR esteve vistoriando os trabalhos de recuperação e manutenção da avenida 25 de agosto Aqui nós tínhamos um problema muito sério porque aqui inundava Eu cansei de ouvir nesse um ano e dez meses de governo reclamações das pessoas que trabalham ou residem aqui nesse entorno Então realmente era uma coisa muito difícil e a gente está aqui dando uma solução definitiva Não algo que vai ter que fazer de novo Avenida 25 de agosto, uma das principais avenidas aqui no município de Rolim de Moura Ficou oito anos no esquecimento e causou transtorno, reclamação à população aqui de Rolim de Moura Mas hoje começou a ser feito aqui na avenida 25 de agosto o trabalho de recapeamento Reestruturando uma das principais avenidas No cruzamento da avenida 25 de agosto com a rua Jamari O trecho recebeu uma atenção especial com a implantação de um colchão drenante O nosso DR através do Elia de Resende, toda a equipe, trabalharam muito bem aqui Então tem vários drenos embaixo desse local Estão submersos, são caros e estão submersos E isso permite o que? A retirada da água para dentro da galeria O que vai impedir então que esse local alague e deteriore com facilidade Isso não vai acontecer mais O município de Rolim de Moura também tem recebido outras obras executadas de forma direta pelo governo do estado Ainda falta 20 quilômetros de asfalto Isso vai acontecer, nós temos algumas empresas que foram contratadas Que elas, em razão do início do período de chuva, pediram a paralisação momentânea Mas isso é normal, para poder passar o período de chuva E isso o DR vai fazer, vai autorizar Outra empresa não, são três empresas Mas as nossas obras, com mão de obra direta Nós vamos continuar firmes enquanto o céu, enquanto Deus nos permitir Que a gente consiga avançar nas obras aqui, inclusive em Rolim de Moura